Sexta-feira, Flamengo bem agitado. Por que, Isabelle? Flamengo já tá nessa agitação. Ontem, vocês acompanharam o desembarque do Eric Pulgar aqui no Rio de Janeiro. A gente trouxe as imagens pra vocês acompanharem a chegada do novo reforço do Flamengo. Guilhermo Varela desembarcou na quarta-feira. Durante o jogo, né, ele chegou aqui também no Rio. E os dois jogadores, então, acertados com o Flamengo, já realizaram exames. O Eric Pulgar desembarcou no Rio por volta das nove e meia. E já foi pra um laboratório, já foi pra um lugar pra poder realizar todos os exames. Foi aprovado. Assina contrato, né, já assinou contrato com o Flamengo nesta sexta-feira. Assim também como o Guilhermo Varela já realizou exames, aprovado. E o Flamengo agora corre com todas as burocracias, né, corre para resolver essas burocracias, pra inscrever os jogadores não só na Copa Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Entendendo que a Copa do Brasil, o prazo já passou, foi na terça-feira agora. Não deu pra inscrever nenhum dos atletas para a Copa do Brasil. Então, esses jogadores só poderão ser inscritos na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Uma ressalva. Na Copa Libertadores, só tem mais uma vaga. Por quê? O Flamengo poderia inscrever mais três atletas. Inscreveu o Vidal e o Cebolinha. Sobrou mais uma vaga, que é a vaga de Eric Pulgar. Se tudo der certo com as documentações do jogador, se eles conseguirem inscrever o nome do Eric Pulgar a tempo no BID, Boletim Informativo Diário, o contrato for publicado no BID, o nome de Eric Pulgar será inscrito na Copa Libertadores. Eles deram preferência para inscrever o Eric Pulgar ao invés do Guilhermo Varela. Tem também o fato de que as burocracias, as questões burocráticas envolvendo o contrato e tudo mais, do Eric Pulgar estão mais avançadas do que a do Guilhermo Varela. Então, isso também contou, mas eles também têm uma preferência por questões técnicas, né? O Eric Pulgar pode desempenhar outras funções. Ele não desempenharia só uma função, que é o caso do Guilhermo Varela. Ele fica, né, na lateral direita e o Flamengo optou, né, escolheu relacionar, inscrever, dar essa prioridade ao Eric Pulgar. Então, o Flamengo corre contra o tempo para inscrever o jogador. Tem até amanhã, sábado, dia 30 de julho. Já para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem até o dia 26 de agosto para inscrever os novos atletas para o Brasileirão. Então, dá tempo de inscrever o Guilhermo Varela tranquilamente, o Eric Pulgar também e, quem sabe, mais jogadores, né?